Esse é o Ancapsu e eu vou falar agora sobre um vazamento de 60 anos de idade que existia numa região ali aqui do estado do Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo, no bairro do Mutondo. Segundo o pessoal aqui, há 60 anos vazava água nesse lugar e o pessoal chegou até a fazer um lago, criar pato, botar peixe ali, tudo com água potável, que era da antiga Sedai, que agora é a Águas do Rio, privatizou a concessionária aqui do Rio de Janeiro. Vamos entender esse assunto e por que isso acontece? Como é que pode? Por que quando é uma empresa pública o pessoal consegue conviver 60 anos sem perceber um vazamento grande desse também que prejudicava um monte de gente e quando vira uma empresa privada isso passa a ser descoberto, identificado? Qual a diferença? Essa notícia foi sugerida por Servidor Público Libertário e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu já expliquei isso aqui. Por que funcionário público tende a não fazer nada? Porque na verdade o incentivo é para isso. Você pode achar que o incentivo do funcionário não, ele quer ser um bom funcionário. Aliás, a maior parte dos funcionários públicos quando passam no concurso, quando chegam lá no departamento no primeiro dia de trabalho, estão todos empolgados, querem trabalhar, querem fazer a diferença, eu quero ser uma pessoa boa para o meu país e ajudar todo mundo e coisa e tal. Mas rapidamente os outros funcionários explicam qual é o esquema. O esquema é que ninguém não faz nada. Quem se arrisca a fazer coisa, quem faz, erra. Então quanto mais você fizer, mais você erra, mais você vai ser punido. Então é melhor você entrar no esquema de não fazer nada, atrasar tudo, tudo devagar. E eu já expliquei qual é o esquema. Por quê? Porque num sistema como uma empresa pública, uma empresa que pertence ao Estado, o dinheiro não vem dos clientes no final das contas, vem do Estado. O Estado que define ali a concessão da empresa. O que ele precisa se preocupar só é com o Estado. O Estado é o cliente da empresa no final das contas, não os clientes finais. Os clientes finais não interessam para o pessoal que está ali. E aí, como o Estado não sabe medir direito a qualidade de um serviço, quando você é consumidor, você mede com muita clareza a qualidade de serviço. Eu tenho uma internet aqui, eu tinha uma internet aqui, a internet tinha um monte de problema, eu mudei de internet, fui para outro pacote de internet de outra empresa. Não, eu vejo a qualidade do serviço que eu recebo aqui. Se a qualidade do serviço minha é ruim aqui numa empresa tal, eu vou para outra empresa. Numa empresa pública, isso não interessa, porque quem vai realmente decidir o dinheiro aplicado é o Estado. E aí, o que acontece com o Estado? Como é que o Estado vê essa questão de qualidade e coisa e tal? O que interessa para ele é sempre alocar o recurso conforme seja mais necessário. Então, passa a haver uma lógica de quanto mais aquele negócio precisa de dinheiro, mais ele recebe dinheiro. E aí, é o caso que eu expliquei para vocês. Vamos supor duas escolas públicas numa mesma região ali. Uma escola aprova todos os alunos, não falta professor em aula nenhuma, está tudo certo, os funcionários ali se desdobraram, trabalharam para caramba, atendendo toda a necessidade daquele pessoal. A outra escola, não. O pessoal é relapso, ninguém trabalha, falta professor de matemática, falta professor de não sei o que lá e coisa e tal. Chega no final do ano, começam a discutir o orçamento do ano seguinte. Sabe o que vai acontecer? Aquela escola que tudo funcionou, que tudo deu certo, que tudo funcionou, estava tudo 100%, o governo vai falar, bom, não vou mandar mais dinheiro para ela, porque ela está tudo funcionando, está tudo funcionando, é o mesmo orçamento do ano passado, né? Vou repetir a quantidade de grana. Aí, para essa outra escola aqui que faltou professor, que deu problema, que não sei o que lá, ah, então para essa aqui eu tenho que dar mais dinheiro. Então, repara com o incentivo que você tem na administração pública, é falhar, é não fazer as coisas. Por dois motivos. Primeiro, que se você fizer, está arriscado você errar, né? Quem faz pode errar alguma coisa. E se você errar, você pode tomar um processo, pode perder o cargo, pode gerar confusão. E para a chefia, a chefia quer que você não faça nada. A chefia quer que o departamento fale, que a coisa não funcione. Por quê? Porque aí ele pode pedir mais dinheiro, falar, não, não conseguimos ainda, eu sei, precisa contratar mais 600 funcionários aqui, precisamos de mais não sei quantos milhões de orçamento. Ele quer poder pedir mais orçamento no ano seguinte, porque é melhor que ele passe a administrar um orçamento maior, né? Tem mais oportunidades ali, tem mais poder ali naquela região. Então, o que acontece no funcionalismo público é isso. O incentivo é nesse sentido. Eu não estou dizendo que isso todo mundo faça desse jeito, não, tá? Mas o ponto que eu quero colocar aqui é que essa questão do incentivo, né? Que é justamente da praxeologia, é muito importante e faz diferença no final das contas. mesmo o pessoal que está ali mais ou menos querendo fazer uma coisa boa, percebe rapidamente que foi melhor se eu não fizer, é melhor, deixa quieto, não cria confusão, que se criar confusão, piora para todo mundo. Então, acaba deixando os problemas para lá. O pessoal começa a seguir o regulamento base do base. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar aqui, tenho que bater ponto, tenho que sentar na cadeira. Ah, se chegar um papel aqui, eu tenho que assinar. O cara começa a seguir dessa forma. Ele vai seguindo a coisa cegamente, ele não tem iniciativa nenhuma. Por quê? Se ele tiver iniciativa, ele pode ter punição, ele não ajuda nada na empresa e no final das contas, ele só tem um risco. Então, o cara pensa, não, eu vou me arriscar para melhorar a situação aqui, não vou, vou seguir by the book, vou seguir as regras ali direitinho. E aí você consegue ter casos desse tipo, né? Aqui, olha só, olha a imagem do laguinho aqui do negócio. O vazamento tinha 60 anos aqui. Tem patinho, tem peixe, virou um rio o lago ali na região porque estava vazando do negócio da SEDAI e ninguém ia lá consertar, o pessoal reclamava de vazamento e a reclamação ficava lá, o pessoal não corria atrás de descobrir o que que é. Por quê? Porque não precisa, né? O cara estava seguindo só o roteiro deles lá, né? Por que que numa empresa privada a coisa começa a funcionar? Mesmo sendo uma empresa monopolista, como é o caso da Águas do Rio ainda, né? Quem está, eu aqui, por exemplo, agora a minha água vem da Águas do Rio e eu não tenho alternativa. Se eu não gostar do serviço dele, eu não tenho opção. Mas por que que isso muda? Porque agora você continua tendo risco. Se você é um funcionário proativo, você corre atrás de resolver um problema, você continua tendo risco. Se você errar, você vai se ferrar. Então, continua havendo risco disso. Mas agora você tem um outro risco positivo, que é se você consegue fazer alguma coisa que gera uma economia pra empresa, e isso acaba sendo positivo pra você. Você acaba ganhando uns pontinhos com o seu chefe. Porque agora a empresa, ela quer realmente gastar o mínimo possível. Ela quer ser econômica. Não basta ela não fazer nada pra ganhar dinheiro. Ela precisa, de fato, melhorar a coisa. Então, é por isso que eu falo. Realmente uma empresa privatizada, o ideal é ir pro livre mercado, é ter concorrência? É verdade, o ideal é isso. É muito melhor. Porque aí o consumidor final escolhe pra onde é de quem que vai comprar, a tendência é que a competição melhore o mercado, melhore o serviço pra todo mundo. Mas só privatizar já ajuda. Porque no interesse das pessoas de ter mais lucro, de ganhar dinheiro, da empresa ganhar mais dinheiro, ela acaba resolvendo problemas que de outra forma ficavam eternamente debaixo do pano, né? É o que tá acontecendo aqui. O laguinho lá do pessoal vai secar agora. Porque consertou isso daí. Olha só. Só em dois anos e meio, o prejuízo foi de mais de 6,5 milhões de reais. Ou seja, só durante o período da água do rio. Só que esse vazamento tem 60 anos. E isso tava jorrando água lá e coisa e tal, e perdia dinheiro nisso daí. E a conta de água nossa ficava mais cara, porque a CEDAI tinha que cobrar mais caro. E não sei o que lá. Olha só que coisa, né? Como é que você ter a diferença de você realmente ter o interesse por descobrir coisas, ter a vantagem de poder fazer uma coisa positiva, a mudança do incentivo é o que faz a diferença. Havendo um incentivo positivo, você ganha. E essa ideia de que não, mas o funcionário público tem que ter o alto incentivo, ele tem que ser motivado pra ser ideológico, Cara, é o que eu falo. Não esquece, não é assim que funciona. Todas as pessoas, as pessoas existem no espectro de pessoas desde muito motivadas até pouco motivadas. O que importa é o incentivo geral, porque o incentivo geral é o que vai mapear esse tipo de coisa. Uma pessoa muito ativa, muito proativa, que entra no serviço público, acaba descendo dois graus nessa escala um pouquinho, ainda vai ser muito proativa para serviço público, mas já vai estar muito menos proativa do que no serviço privado. Da mesma forma, uma pessoa que já era pouco ativa para os padrões normais e entrou no serviço público, joga mais duas casas para trás em termos de motivação. Então, o incentivo geral é o que faz a diferença no final das contas. Infelizmente, é o que eu digo, olha só que absurdo isso. Não tem jeito. Quanto menor o Estado, melhor. Quanto mais atividade privada, mais eficientes as coisas funcionam, melhor são alocados os recursos na sociedade e melhor para todo mundo no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza Obrigado.